O jogo foi disputado na tarde deste sábado no Estádio Municipal de Villancolo, um recinto desportivo acabadinho de beneficiar de obras de melhoramento e de modernização. Edifícios pintados, cobertura dos bancos técnicos e de suplentes e a grande inovação que é a montagem do túnel de acesso dos intervenentes do jogo ao campo. Quanto à partida, ela foi bem disputada por ambas as equipas com os donos da casa a assumirem as redes da mesma. Jogando em contra-ataques, os locomotivos de Pemba procuraram complicar a vida aos Marlins. O Villancolo Futebol Clube desperdiçou algumas oportunidades de golo. Golo que deveria surgir a passagem do minuto 32 da primeira parte nesta jogada no interior da grande área do Ferroviário de Pemba. Eurico, na recarga, apontou o golo e com o Villancolo Futebol Clube a vencer por uma bola sem resposta, o jogo foi para o intervalo. No retamento, logo aos 6 minutos, o avançado zimbabueano Tendai ao serviço da equipa de Villancolo fez isto e a bola foi embater contra a trava. Ainda neste período de jogo, há a realçar este lance de fotografia protagonizado pelo guarda-rede Simplex quanto a nós, o melhor em campo. Na ponta final do embate, assistiu-se a um Ferroviário de Pemba pressionante à procura do golo de empate que não surgiu, tendo terminado com a vitória do Villancolo Futebol Clube por uma bola sem resposta. E nós, ao longo do jogo, cometemos um erro e foi fatal. O Futebol Clube de Villancolo não tem culpa nisto, conseguiu aproveitar o nosso erro e nós temos que chorar por nós. Depois do resultado da semana passada, não faria nenhum sentido se não ganhássemos em casa. Eu penso que prevaleceu a ansiedade de querer ganhar e fomos felizes, fizemos um golo e vamos continuar a trabalhar. O estádio municipal de Villancolo registrou presença considerável de espectadores, tanto nacionais como estrangeiros. Aliás, sendo Villancolo uma vila meramente turística, os apreciadores do turismo que escalam a região não perdem a oportunidade de contemplar o Moçambola quando os Marlins jogam em casa.